Olá, neste vídeo eu vou mostrar como operar uma balança de cozinha, ela tem capacidade para 10 quilos, ela pesa de, mostra em uma escala de 1 grama e também em onças, tá? Eu vou explicar direitinho como é que a gente opera então essa balança. Muitas vezes a gente compra aí, né? E tem alguma dificuldade em operar a balança, conhecer todos os recursos da balança, tá? Bom, essa aqui é uma balança digital, tá? Ela não vem aí com essas pilhas aí, tá? Então a gente tem que comprar as pilhas, tá? De preferência compra pilha nova, tá? Para botar ali para, vou mostrar como é que a gente bota, né? Não usa pilha que já foram usadas, né? Em outro equipamento, tá? Compra nova para ter uma garantia de um funcionamento perfeito aí, tá aí, durabilidade também, seja grande, tá? Vamos ver aqui, a balança aqui, eu tenho a capinha dela aqui, vou ler com vocês aqui, balança digital para a cozinha, né? Aí está ela, tá? Visor em LCD, capacidade de 10 quilos ou de grama em grama, né? Desligamento automático ou manual, né? Se a gente, se a gente esquecer ela, dela ligada, ela desliga automaticamente, tá? Então, modo de pesagem grama ou onça, né? Comprimento 22,5 cm, de largura 16 cm, altura 45 cm. Bom, então aqui está a balança, tá? Vocês podem olhar aí. Extremamente útil para atividades, trabalhos que a gente usa na cozinha, tá? Onde a gente tem aquelas medidas de colher de chá, colher de sopa, etc, né? Especialmente em confeitaria, né? Quando a gente faz bolos, os confeiteiros, né? Tem que pesar, tem que ter uma medida exata, tá? Cozinha, tudo bem, ainda passa, né? A gente bota lá uma colher de chá, uma colher de sopa, né? Mas quando tu faz um bolo, na confeitaria tem que ter a medida exata, tem que pesar ela exatamente, tá? Tem que ter a medida exata no peso, né? Vou mostrar aqui como é que a gente coloca as pilhas aqui, ó, atrás aqui, tá? Ela vem com esse, né? Aqui, fecha aqui, né? Bem fechadinha, assim, né? Tá? Ali, né, pessoal, é digital scale, né? De escala digital, né? Ela zera automaticamente, auto power off, né? Então, ela automaticamente se desliga e modo, tem um botãozinho ali que é o modo, né? Que é grama ou onça, que eu vou mostrar pra vocês ali, ó. E a potência dela é duas pilhas de 1,5 volts, pilhas AA, que eu vou mostrar agora, tá? Então, são essas pilhas aqui, ó. Comprei essa pilha aqui, tá? Pilha AA, ali, ó, AA, AA battery, tá? Battery. Para os mais exigentes, né? AA battery, né? Então, aqui, vamos colocar aqui, ó, cara, tá? Ali, eu coloquei ali. Muito cuidado na voltagem ali, tá? Porque a pilha a gente sabe, né? Vou esclarecer, né? Esse aqui é o lado positivo e esse aqui é o negativo ali, ó. Deve ter uma indicação ali, ó. Esse menos, né? E o mais, porque se botar errado, pode queimar essa balança, né? Ela é muito sensível, tá? Então, aqui onde tem a molinha, tá? Vai o negativo. Deixa eu ver aqui se tem ali um indicativo ali dentro. Não, não tem, tá? Mas, aqui onde tem a molinha vai o negativo, tá? Tá? E o pininho vai pra cima ali. Vou botar outra aqui, tá? E aperto ali, tá? Então, já tá aqui. Agora, eu vou fechar. Fechei ali, tá? E agora, vamos botar a balancinha aqui. E vamos ver como é que ela vai operar, tá? Ali, ela marca, ela aparece inicialmente uma mensagem ali, tá? Demora 30 segundos essa mensagem aí, que ela tá... Ela tá zerando ali as configurações, tá? E se preparando pra medida ali, ó. Então, ela não está aqui, ó. Nessa setinha aqui, ó. Ó. Aqui nessa setinha, tá indicando grama, tá? Vou botar o modo onça, OZ, ali, ó. OZ. OZ significa onça, medidas em onça. Quando a receita vier em onças, né? Fora, tipo, uma receita proveniente da Inglaterra, lá, da... Nós aqui no Brasil, nos Estados Unidos, operamos com gramas, tá? Então, ah... Zero gramas. Já não tem nada em cima ali, né? Tá tudo zerado. Eu vou botar isso aqui, tá? Vamos ver o que que dói isso aqui. 24 gramas, tá? 24 gramas. Só que o seguinte, quando a gente usa na cozinha, Tu pega um... Tu vai ter alguma coisa pra colocar o sal, por exemplo. Eu vou botar 10 gramas de sal, né? Vou usar esse recipiente, né? Então, 10 gramas eu tenho que descontar, né? Eu botaria o sal, mais 10 gramas daria 34 gramas, né? Mas a gente pode usar a tara, né? Aí eu aperto em tara aqui, ó. Zerou, tá? Aí, ó. Fica 24 negativo ali, ó. Tá? Vai pra zero, tá? Aí eu pego e... E peço pra saber quantas gramas tem o que eu vou usar, tá? No caso é 112 gramas, tá? Vamos tirar aqui. E... Vamos zerar aqui. Vamos zerar a tara. Tá? Então, aqui tem 25 gramas, 24 gramas. A onça é aproximadamente 28. 28 gramas, tá? Cada onça. Né? E aqui tem 111. 111 mais... 25, 136. Vamos ver. É, 136, né? Mas eu posso fazer aqui 111, 112, tá? Eu boto isso aqui e zero aqui na tara, né? E aqui fica 111, tá? Então, aqui a gente aprendeu então como é que a gente vai fazer a medida. Aqui eu vou zerar, tá? Aqui, modo, né? Ó, aqui eu já tinha explicado, né? Grama ou onça, né? E aqui depois que usar, tá? Pega e desliga, certo? Aí eu desligo então a balança pra não ficar gastando bateria. Ou ela poderia até desligar automaticamente, tá? Pra finalizar, aqui tem um pequeno manualzinho aqui que vem junto aqui com a balança, tá? Tá aqui, ó. Tá? Tá em inglês, tá? Eu já digitalizei esse texto aí e vou colocar... Digitalizei, né? E fiz a tradução para o português, uma tradução mecânica lá no Google Tradutor, tá, pessoal? E vou colocar pra vocês aí, pra quem se interessar aí e quiser saber mais detalhes sobre essa balança aí, tá? Então, a gente apresentou então como é que funciona então essa balança aí, tá? Quem quer saber é da Go Up Utilidades, tá? Tá aqui ela, tá? Vocês podem procurar aí na internet aí que acha bastante aí, tá? É uma balança barata e extremamente útil, tá? Na cozinha, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.